E aí galera, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como que são os meus treinos. Eu já falei sobre isso algumas vezes em alguns vídeos aqui do canal, mas eu nunca fiz um vídeo específico sobre isso. Então hoje eu vou falar como que são os meus treinos. Gente, só uns avisos aqui antes de começar o vídeo. Eu tô gravando só o áudio e o vídeo de fundo é esse aqui dos cards, porque hoje eu não tô muito legal. Então, pra não ficar sem vídeo aqui no canal, eu gravei esse áudio e tô colocando com o vídeo de fundo. E também se você quer receber mais vídeos sobre o Copo Mágico, se inscreva e coloca lá e ative o sininho pra você não perder nada. Toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado. Bom, então começando por antes de eu sentar pra treinar. Primeira coisa que eu faço é ir no banheiro e tomar um pouco de água pra não ter que parar tantas vezes no meio do meu treino. E depois eu pego um copo de água ou uma garrafa, dependendo do tempo que eu vou ficar treinando, e coloco na mesa. Pra, como eu já disse, eu não ter que ficar levantando o tempo todo. Depois eu faço algumas preparações no meu computador. Se você treina no celular, é basicamente a mesma coisa. Eu tiro todas as minhas distrações possíveis, porque, como eu já falei, eu não gosto de parar meu treino no meio. Então eu fecho todos os aplicativos que estão abertos. E caso você esteja no celular, é legal que você desligue a internet do seu celular. E como eu não fico tanto tempo treinando, eu não pego nada pra comer. Mas se você gosta, pega alguma barrinha, alguma fruta pra você comer no meio. Quando eu quero só passar o tempo mesmo, ficar me divertindo um pouco, Eu deixo aberto o Discord, que, caso você não saiba, é onde fica o servidor aqui do canal. Eu vou deixar aqui na descrição. Lá você pode conversar com outros inscritos do canal, interagir, falar comigo e muito mais. Porque de vez em quando aparece alguém pra treinar comigo, e eu fico conversando, batendo um papo. Mas geralmente eu treino sozinho mesmo, porque daí eu me concentro mais, e consigo geralmente fazer os tempos melhores. Um ótimo exemplo pra isso é que quando eu tô nas lives, os meus tempos ficam em média uns 3, 4 segundos pior. Porque, eu não sei o que acontece, mas quando eu não tô 100% focado no cubo mágico, eu faço tempos bem piores. Mas bem piores mesmo. Então, caso você não esteja conseguindo fazer tempos legais, tente fazer isso. Você desconecta de tudo, e fica só focado no cubo mágico. Uma coisa que me ajuda bastante é colocar uma música. Porque quando eu faço esses treinos de mais de meia hora, eu canso. Eu não sou muito de ficar fazendo a mesma coisa por tanto tempo. E pra eu não ficar tão cansado em tão pouco tempo, eu coloco uma música, e isso faz eu ficar mais relaxado por mais tempo. Tanto é que os meus PBs, geralmente, são quando eu tô ouvindo música. Mas eu não coloco aquela música super alta, super agitada. Porque também, a música vai influenciar diretamente nos movimentos que você faz. Então, se você coloca aquele rock bem forte, você vai fazer movimentos mais rápidos. E se você colocar uma música mais calma, você vai fazer movimentos mais devagar. Então, coloca uma música que não seja tão rápida, mas nem tão devagar. E também coloca bem baixinho, pra você não ficar se distraindo com a música. Porque, do mesmo jeito que ela pode ajudar, ela pode atrapalhar. E por fim, é muito importante que você faça tudo no padrão da WCA. O padrão da WCA é o padrão das competições, dos campeonatos. Então, é muito importante que você treine nesse padrão. Porque quando você for fazer um campeonato online, ou um campeonato presencial, né? Quando voltar. Você vai fazer tempos melhores, porque já vai estar, de certa forma, acostumado com os padrões. E quais são esses padrões? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas, basicamente, você tem que misturar o cubo do jeito que está mostrando no timer. Você não pode olhar o cubo antes de começar a inspeção. E você tem que colocar todas as penalidades, como o mais 2, DNF e também a inspeção de 15 segundos. E agora, uma coisa que eu já falei em vários vídeos, que a maioria deles não pegou tantas visualizações. Algumas vezes, você simplesmente não vai conseguir fazer tempos legais. Tempos abaixo da sua média, ou até mesmo tempos na sua média. Então, quando você estiver nesse estado aí de não conseguir fazer os tempos bons, o que eu recomendo você fazer? Parar um pouquinho de mexer no cubo. Fazer alguma outra coisa. Por exemplo, conversar com os amigos. Comer alguma coisa. Enfim. Só alguma coisa para te distrair um pouco. E depois de uns 10, 15, 20 minutos, você volta para o cubo mágico e tenta fazer as solves. E se você não estiver conseguindo, mesmo assim, fazer os tempos bons, eu recomendo que você não continue. Porque isso vai acabar te frustrando e deixando você com menos vontade de treinar cubo mágico. Pelo menos é assim que eu faço e funciona comigo. Espero que funcione com vocês também. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês consigam treinar melhor e melhorar seus tempos. Até a próxima. Tchau. Tchau.